A gente está pensando em repetir sobre esse momento que nós estamos esperando a gente. Obrigado a todos vocês. A gente está pensando em repetir sobre esse momento que nós estamos esperando a gente. E a gente está pensando em repetir sobre esse momento. a volta que entramos na presença de Deus. Seus irmãos, seus irmãos, imitando o povo que chamou Jesus, comecemos com alegria a nossa procissão. Osso Más Freitas A Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia Amém. 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 Amém.